Bouldo ou Tapete de Oxalá, esse nome provavelmente foi dado por conta de suas folhas serem aveludadas, e pelo poder de magnetizar, fortalecimento do chakra coronário, o que está localizado no alto de nossas cabeças. Os seus benefícios energéticos são muitos, como por exemplo, animar, aquecer o espírito, fé, equilíbrio, paz de espírito, conforto, confiança, limpeza leve para energias negativas sutis, compreensão dos desígnios divinos, nos liga ao eu superior, ótimo para fortalecimento da mediunidade. A planta tem a capacidade de desbloquear e limpar a glândula pineal, ela limpa também a área emocional e sentimental, traz clareza de raciocínio, equilibra o excesso de ego, limpa sentimentos reprimidos, elimina o autoculpa, auto-repressão e auto-punição. Ter um pé de Bouldo em casa ou escritório além de acalmar, permite que tenhamos uma visão melhor para os negócios, e com isso temos maior chance de prosperar. Como preparar o banho de folhas de Bouldo? Ferva um litro de água mineral, quando estiver morna acrescente um punhado de Bouldo macerado. Coie e tome primeiro o banho de higiene pessoal e em seguida, despeje o banho da cabeça para baixo. Mantenha sempre os pensamentos positivos com orações e o que deseja com o banho, que todos os resultados aparecerem e acontecerem. Em alguns terreiros ou nações, o Bouldo também se é usado como banho de ovo. Axé!